E a gente volta agora nesse bloco mostrando para você imagens aéreas exclusivas da TV Acrítica para ver como é que está o trânsito em outro ponto da cidade. A gente está vendo agora imagens do início ali da Max Teixeira na zona norte, no cruzamento com o Ator 4 Tapajós. A gente vê que o trânsito está tranquilo nesse pedaço ali da Max Teixeira. Logo ali na frente a gente vê um pouquinho de retenção. Agora a imagem aérea da TV Acrítica mostrando para você com nitidez o ângulo novo da cidade da Max Teixeira. Estamos sobrevoando para mostrar o trânsito agora à noite. Daqui a pouquinho a gente volta com outras imagens do trânsito em outro ponto da cidade. O Ministério Público Federal notificou hoje o governador José Mello para que ele instaure um processo administrativo para apurar as responsabilidades dos desvios de recursos públicos investigados na Operação Maus Caminhos. A Larissa Santiago tem as informações. O Ministério Público Federal encaminhou para o governador do Estado uma cópia do relatório feito pela CGU, a Controladoria Geral da União, que revela a prática de atos criminosos cometidos contra a administração pública. A Operação Maus Caminhos foi deflagrada na última terça-feira, dia 20, para investigar um grupo contratado pelo governo do Estado para gerir três unidades de saúde no Amazonas. A organização investigada utilizava uma entidade sem fins lucrativos para gerir essas três unidades, que por sua vez terceirizavam o serviço, contratando empresas com valores muito acima dos que são praticados no mercado. Tiveram até casos em que os pagamentos foram feitos em duplicidade. Até agora já foram desviados 112 milhões de reais. O Ministério Público Federal foi favorável às prisões preventivas, temporárias e conduções coercitivas, além de pedir a suspensão imediata do pagamento de todos os envolvidos nesse esquema de desvio de recursos públicos. Quanto a essas três unidades de saúde, elas devem continuar funcionando, já que a Justiça acatou ao pedido do Ministério Público Federal. Larissa Santiago para o Acrítica na TV. E o governo do Estado informou que vai instaurar processo administrativo e apurar a responsabilidade da organização com relação à aplicação de recursos públicos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde do Amazonas. O procedimento vai ser conduzido pela Controladoria Geral do Estado, com o auxílio de representantes da Procuradoria Geral do Estado. E domingo você acompanha aqui na TV Acrítica o debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Os sete prefeituráveis vão ter a chance de apresentar para você, eleitor, as propostas de governo. A rede Caldeiraro de comunicação abre mais uma vez espaço para os candidatos apresentarem propostas ao eleitor. Arthur Neto, Henrique Oliveira, Issa Abraão, José Ricardo, Marcelo Ramos, Serafim Corrêa e Silas Câmara se enfrentam no domingo a partir das 9h45 da noite nos estúdios da TV Acrítica. Agora, frente a frente, cara a cara, fazendo pergunta um aos outros, num padrão que sempre fizemos, que a TV sempre fez, de enfrentamento direto, de perguntas diretas com temas livres. Então a gente espera um debate quente, mas respeitoso, para que o nosso eleitor, para que o povo amazonense, nosso telespectador, tenha mais uma oportunidade de escolher quem vai aí gerir, ou continuar, ou gerir a nossa cidade. O debate vai durar 1h45min e vai ser dividido em três blocos. No primeiro, cada candidato vai ter a chance de responder a uma pergunta feita por um adversário. A ordem de perguntas e respostas foi definida por meio de sorteio. Os prefeituráveis vão ter direito a réplica e tréplica. A dinâmica do segundo bloco é parecida com a do anterior, mas foi feito um outro sorteio para definir quem pergunta para quem. No último bloco do programa, os candidatos vão ter dois minutos para as considerações finais. No próximo domingo, estarei aí com vocês para uma missão muito importante, ajudar você, eleitor, a decidir qual candidato merece o seu voto, quem vai ser o futuro prefeito de Manaus. O debate vai ser transmitido ao vivo e na íntegra por todos os veículos de comunicação da rede Calderaro. Pela rádio, a Crítica FM 93.1, também pelo canal da TV fechada, o Acrítica Mais, o aplicativo para smartphones e tablets, o Acrítica Play e, é claro, pelo portal Acrítica.com. Todas as plataformas estão prestigiadas e o que é importante é a gente poder dar mais essa contribuição para a eleição. E todas as regras do debate foram acordadas com representantes dos partidos e o documento foi protocolado junto ao TRE. Acompanhe agora a agenda dos candidatos a prefeito para amanhã. O candidato Henrique Oliveira faz panfletagem e bandeiraço pela manhã nos bairros Compensa, Santo Antônio, Glória e Presidente Vargas, na zona oeste da cidade. A tarde vai para as comunidades Parque Celebridade, Jesus Medeu, Rio Piorini, Campos Salles e União da Vitória, na zona norte. E Sabraão tem compromisso com a base pela manhã, à tarde da entrevista a uma rádio, se reúne com lideranças no bairro Amazoniano Mendes e faz panfletagem na avenida Altais Mirim, na zona leste. À noite tem reunião com lideranças no bairro Cidade de Deus e compromisso com a base. José Ricardo faz caminhada, panfletagem e mini-comício no bairro Lírio do Vale. Depois assina carta compromisso com o Movimento Pedala Manaus e faz mini-comício no Terminal 1, na avenida Constantino Nery. À tarde e à noite participa de encontros com a juventude e de um debate no Parque dos Bilhares. Luiz Castro pela manhã dá entrevista a uma emissora de TV e se reúne com cooperativas. À tarde dá entrevista a um portal de notícias e à noite participa de um debate também no Parque dos Bilhares. O professor Queiroz pela manhã faz uma caravana pelo bairro de Educandos, na zona sul. À tarde faz caminhada na comunidade São Pedro, na zona norte. E à noite participa do debate no Parque dos Bilhares. Serafim Correia, Silas Câmara, Marcelo Ramos e Arthur Neto não enviaram as agendas até o fechamento desta edição. E amanhã tem entrevista com o candidato a prefeito de Manaus no Manhã no Ar com a Daniela Sayaghi. Confira os destaques. Boa noite, Amanda Couto. E você que acompanha uma crítica na TV, nessa sexta, o Manhã no Ar dá continuidade a série de entrevistas com os candidatos a prefeitura de Manaus. Amanhã, na sexta, o entrevistado é Luiz Castro, da Rede Sustentabilidade. Você sabe que aqui no Manhã no Ar também tem todas as notícias para começar o dia sempre muito bem informado. Seis em ponto, hein? Eu espero todos vocês. E hoje é o dia mundial sem carro. A data tem a intenção de fazer refletir sobre o uso excessivo do automóvel. E também incentivar mesmo que por um dia, que os condutores deixem o veículo em casa. E para provar como isso é possível, nós vamos contar a história de uma pessoa que faz tudo de bicicleta. E ainda ganha dinheiro sobre duas rodas. Todos os dias, antes de sair de casa, Neto confere os freios, pneus e marchas. Depois vai fazer entregas. Isso mesmo, ele entrega encomendas de bicicleta. O serviço de entrega é simples. É serviço igual o de motoboy, idênticozinho. Só muda porque eu uso a bicicleta, eu não uso a moto. Eu faço serviço de banco, faço serviço de correio, eu faço pagamento, faturamento. Pago tudo que o pessoal mandar, eu vou fazer. Os clientes, algumas pessoas acham que a bicicleta não vai chegar no momento certo. Pelo contrário, eu tenho até relatos de clientes que conhecem o meu trabalho, que acham que a bicicleta é muito mais rápida do que uma moto, entendeu? Para enfrentar o sol, ele usa roupas com proteção solar, boné com abas e protetor. A maioria das encomendas vai na mochila. E assim ele segue pelas ruas de Manaus. Quem pensa que lidar com o calor e dividir espaço com os carros é problema, Neto tem outra preocupação. Convencer os clientes que o serviço funciona. É difícil alguém acreditar na bicicleta, entendeu? Então, para mim, ganhar a confiança de um cliente, eu tinha que fazer dessa forma, né? Eu tinha que dizer, olha, eu vou fazer de graça o serviço. Se você gostar, eu passo. Se tu gostar, tu me chama. Se tu não gostar, felizmente a gente fica na amizade. E alguns clientes acharam bom o serviço e hoje estão comigo. E lá vem o Neto de mais uma entrega. Esse é o dia a dia dele há mais de um ano, desde que pediu as contas do emprego para investir na bike. Ele cobra dois reais a cada quilômetro rodado e ganha em média cem reais por dia. Muito mais do que ganhava no mês com a carteira assinada. E não tem distância para ele, não. Já fez entrega até no município de Iranduba. O combustível é a garrafinha de água. E o que se tornou profissão entrou na vida de Neto por uma questão de saúde. Porque eu com um pouquinho de peso, né? 96 quilos. E aí eu comecei a trabalhar em cima da bicicleta para o corpo do peso também, né? Também sempre gostei da bicicleta, desde pequeno. Hoje ele faz do trabalho, treino para as provas de ciclismo e participa. E mostra que é possível, sim, abrir mão do carro em benefício próprio e do mundo. Olha, e daqui a pouquinho, pelo aplicativo Acrítica Play, Adriano Diniz mostra mais detalhes sobre o trabalho do Neto. E ainda falando de trânsito, um idoso de 70 anos morreu atropelado no primeiro dia de funcionamento da faixa azul da Avenida Max Teixeira, na Zona Norte. A pista, que deveria ser de uso exclusivo de ônibus e veículos autorizados, continua sendo utilizada por motoristas, que ainda insistem em desrespeitar a restrição. A faixa azul das avenidas Torquato Tapajós, Noel Núteus e Max Teixeira, agora só podem ser usadas por ônibus articulados, táxis com passageiros, viaturas policiais, bombeiros, transporte escolar e de fretamento. Mas no primeiro dia da restrição, o que mais se viu foi motoristas desrespeitando a nova norma. E esse desrespeito provocou a morte de um idoso de 70 anos na Cidade Nova. O aposentado Francisco Maciel foi atropelado na faixa de pedestre por um carro que trafegava no corredor exclusivo. Mas apesar desse fato e dos constantes desrespeitos dos motoristas, o Manaus Trans considerou normal o primeiro dia da nova faixa azul. Por um primeiro dia de operação, a nossa expectativa foi até boa em relação àqueles que obedeceram essa nova regulamentação. Realmente foi bem menos, bem mínimo o número de condutores que desrespeitaram essa nova norma. Em vez de nós priorizarmos a notificação, buscamos a quantitização do condutor nesse primeiro momento. Mas assim, aqueles que realmente desobedecerem estão passíveis da multa sim. A nova faixa azul deixou motoristas bem satisfeitos. É muito dificultoso, é muito engarrafamento. Ali na Cidade Nova mesmo, ninguém consegue passar. Tá bom ou tá ruim? Tá muito ruim. Com a implantação desse novo trecho da faixa azul, Manaus passa a ter 22 quilômetros de faixa exclusiva. E segundo a SMTU, agora o trecho T1-T3 vai sofrer redução de aproximadamente 30 minutos na viagem. Para quem depende do transporte coletivo, a mudança é bem-vinda. Eu achei muito melhor, porque ficou muito mais rápido a nossa viagem até o centro, né? Lembrando que a penalidade para quem trafegar na faixa exclusiva é de R$ 197,00 e mais 7 pontos na carteira. E vamos agora saber como os motoristas estão se comportando na faixa azul nesse horário de pico, na volta do trabalho para casa. A repórter Tamires Cléia está na Torquato Tapajós, uma das vias onde as multas já estão valendo. E é para lá que vamos ao vivo. Boa noite, Tamires. Você conseguiu ver algum flagrante agora à noite de desrespeito à faixa azul por aí? Oi, Amanda. Boa noite, boa noite a todos. Olha, em menos de cinco minutos que a gente chegou aqui, deu para ver muita gente desrespeitando. Os motoristas ainda não se acostumaram que aqui na Torquato Tapajós, assim como na Noel Núteos e na Max Teixeira, já estão sendo fiscalizadas, as avenidas já estão sendo fiscalizadas e já estão sendo cobradas as multas. E como você disse, a multa que é de R$ 197,00, 7 pontos na carteira, é uma infração considerada gravíssima e os motoristas estão desrespeitando. E como já é de praxe, nas outras avenidas em que a faixa azul já tinha sido implantada, como a Constantino Nery também, a Paraíba e a Recife, quando a faixa azul foi implantada, houve muito trânsito, principalmente em horário de pico. E é o que está acontecendo aqui hoje na Torquato Tapajós. A gente pode observar que o trânsito por aqui está bem intenso nos dois sentidos. Quem vai para o centro da cidade está muito intenso. A gente pode acompanhar as imagens pelo drone, a gente acompanha imagens aéreas exclusivas. Mas, como você pode ver, quem passa por aqui tem que ter um pouco de paciência, até porque os marronzinhos, os agentes de trânsito, eles estão aqui para fiscalizar e estão aqui para orientar. Caso você desrespeite, como eu disse, vai ter que pagar a multa. Amanda. Obrigada, Tamiris, pelas informações. Uma boa noite para você. E agora a gente também vai ver outras imagens das câmeras do CIOPS, para ver como é que está o fluxo de veículos pela cidade nessa quinta-feira, mas em uma outra via que também tem faixa azul, é a Noel Núteus. Olha só como é que está a Noel Núteus nesse momento, sentido Cidade Nova, onde também começou a ser fiscalizado o trânsito na faixa azul. A gente vê um bem carregado fluxo de veículos, agora trânsito intenso, na avenida Noel Núteus ali, sentido de quem está indo para Cidade Nova. A gente não conseguiu ver ainda, não consegue localizar bem a faixa azul nesse momento, para saber se está tendo algum desrespeito. Mas lá também está tendo faixa azul e também está tendo fiscalização. Pode ser que por isso o trânsito tenha ficado mais carregado agora à noite. E daqui a pouco tem os gols do Barezão. O Faste reassumiu a liderança depois de uma noite iluminada do artilheiro Ronan. E ainda um setembro diferente. Segundo o Instituto de Meteorologia, o mês apresentou a menor média de temperatura máxima dos últimos cinco anos. A gente volta em instantes para explicar por que não saia daí.